Ai, que geral eu tinha pego na cara de... Oh! Fala, galera! Eu sou o Trash Kids, começando mais um vídeo aí pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos ver uns vídeos muito maneiros. Oh! Sem pra nacional, né? Não, porque se não fosse maneiro, a gente não estaria colocando aqui. Não, você vai falar um vídeo que a gente fez que não foi maneiro. Fala aí. Fala aí. Bota aí nos comentários. Ah, não tenho nada. Enfim, temos o WINS and FAILS, ou seja, pra você que não fala japonês... É... Momentos legais e horríveis. É isso que vai acontecer. E os dois vão ser legais, na verdade. Deixa o like se a ideia já parece ser maneira. Quero saber se vocês acham mais maneiro manobra ou a pessoa caindo. Porque tem muita gente que prefere ver o FAIL. Deixa aqui nos comentários. Eu prefiro o FAIL. O esqueci que não tem comentário. Eu prefiro o FAIL. Eu prefiro, é... Não quando é comigo, né? Então antes da gente começar, já compartilhei aí. Manda pra alguém, né? Um amigo. Tem que dar essa moral aí pra gente, né? Pra gente fazer uns vídeos maneiros. Então é isso, vamos começar já. Sem enrolação, porque a gente não tem enrolação aqui no 3S. Vamos começar então. Vai 3, 2, 1 e foi. Vamos ver. Pegou o skate de uma forma bem maneira. Ó, começou. Meu Deus. Meu Deus. Já chegou ali. Perdendo suas chances de ter um filho. Indicando o cara ali na mini-rame. Ele tá dentro de uma sala de aula. Ele tá dentro de uma sala de aula. Caraca. Mano, isso foi muito bravo. E ele mandou muito style ainda. Meu Deus. Será que é? Com certeza. É o maluco que passou ali. Ele tava... Não, não pôde ter. Esse a gente já viu várias vezes, mano. Isso é muito bom. É o classic. Por favor, mais gente, faça isso. Que é muito legal. Eita... E que... Ai! É rato. Que nojo, mano. Olha. Ai. Ai, vai botar. Ai! Replay ainda. Meu Deus. Olha, olha. Tadinho, mano. Olha o cachorro, mano. No lago, o skate do cara. Meu Deus. Caraca. Mulher puxando o lago. Mulher puxando o skate, o cara. Esse é muito bom, no skate 3. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Eita! É uma mulher? É. Mano, tá muito quebrado os joelhos dela. Ou é um cara? Nem sei. É uma mulher, mano. Mas olha a posição que ela ficou, mano. Mano, arrebentou o joelho. Foi muito surreal. Meu Deus. Meu Deus, o que que caraca? Isso foi impossível. Ai, não. Ai, é o... É o... É o Wack. Wacking ball. É. Ele mesmo. Bota as calças aí. Ó. Caraca. Ai, não. Não. O skate foi pro saco, mano. Meu Deus, tava tão bom. Também tudo molhado, né? Era meio... Ó, que style. Que irado. Será que vai acertar? Acertou. Nossa, mano. Mano. E ele flipou na água perfeito. Mó flipão assim, né? Tipo, a água não mudou em nada a trajetória do skate. Foi perfeito. Ai. Ai. Ficou na janela, mano. Que isso. Que isso, mano. Onde é que o cara tá? Caraca. Parece um... Meu Deus. Mano, não tem nada. Ai. Ele quebrou o skate com a bunda. Deu a coroa. Caraca, uma coroazão imenso também. Caiu com ódio de bunda. Caraca. Ai, no aeroporto. Que irado. Eu acho muito irado o rolê assim em lugares que não podem. É, tipo, olha esse chão liso. Todo mundo ia querer andar um rolê ali. Eita. O policial... Ah, não. O policial derretou na frente. Caraca, é muito bom. Tá vendo? Isso que é um policial maneiro. Bravo. Olha o Night, olha o Night. Ai, é? Oh, nooo. Pegou? Não pegou. Caraca, eu jurava que eu tinha pego na cara... O cara só faz assim. Caraca, eu jurava que eu tinha pego na cara de... Oi, oi. Esse pegou. Do nada, mano. Mostra uma parada assim, mano. A gente tá vendo um bagulho tranquilinho aí. Do nada, tá ligado? O bagulho mó forte. É porque esses vídeos também, eles são pegos no Instagram. E é tipo, é quadrado. Ai, meu Deus. Tá ligado. É, mas é... Ai, fibra de fron. Mas tipo, esses vídeos são no Instagram e é quadrado a imagem. Então, tipo, não deu nem pra ver o bagulho chegando ali no post. É, exato. Ele só apareceu do nada. Uau. Olha que fofinho. É, passou vela pra ele. É, é... Ai. Uou. Muito brabo. Mano. Olha isso, mano. Eu não sei se vocês têm noção. Já tentei andar em grama descendo. É muito difícil. Pessoal, acho que é... Ah, sim. Olha o cachorro levando a cadeira. Também o maluco prendeu. Ai, não. Muito brabo. Que irado, mano. Por isso que eu amo o skate, tá ligado? Você pode fazer o que você quiser. Olha que criativo. O cara ainda saiu com os dois skates. Muito brabo. Ai, meu Deus. Bambiu muito. Bambiu, bambiu, bambiu. Segurou, bambiu de novo. Ai, 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 ai. Bambiu muito, mano. Não deu pro cara. Bambiu muito. Tadinho, mano. Ele segurou muito desde lá de cima. Caraca, bau. Ainda tava com a garrafa na mão. Caraca. E ficou o boné dele ainda, sei lá. Caraca, mano. Bambiu muito. Ai. O maluco, salvou a câmera, pelo menos. Ah, que irado. Mano, ou esse cachorro é muito grande ou o skate é pequeno. Porque não é possível. É, exato. Ele parece ser muito imenso. Olha o tamanho da vaga aí, o cachorro, mano. Parece ser um lobo. Imenso. Olha o Flip Kruger no patinete. Eu já vi isso, só que eu não sei quem é esse, pessoal. É o Robert De Niro. Robert De Niro? O que é que eu faço ideia? Ah, esse é bravo também. Acho que esse é o Alice Frost, eu acho. Eu acho. Olha lá. Bau, toma. Muito irado. E encaixou direitinho lá, ó. Um pau. Nossa, essa foi perfeita mesmo. Clean. Clean. Ai, meu Deus. É o Dylan. É. Novinho. Ó o policial. O mal deu o zoom na careca dele. Que vacilo. Mano, bravo. Esse parque é muito irado também. Olha. Caraca, mano. E o pior é, tipo, né? Nem que ele tá com roupa de policial, que ele é muito gordo. Como é que ele tá andando suave? Ele sabe andar. Dá pra ver que ele sabe andar bem, tá ligado? Ele provavelmente deve ser a pessoa que andava. Que isso, mano? É, ele devia andar muito, tipo, antigamente. Aí, tipo, engordou e virou um policial. Ou virou um policial e você começou a comer dança. Que que ele tá fazendo? Tá atirando com arma Nerf nele, mano. No meio da tri... Ai, meu Deus. Oh! Dark Slide! Voltou. Eita! Que que ele tá tentando fazer? Que isso, mano? Ele quer dar, tipo, uma estrela? Acho que ele quer dar um mortal. Que a vontade de costas, mesmo. Foi um... Não fez nenhum sentido. Nenhum. Mas olha o tamanho desse skate. É um snowboard. É. É um snowboard. É lindo, velho. O cara arrancou o bagulho pra prender no pé do snowboard e fez um skate. Por quê? Oh! É aqui, hein? No jockey. No jockey. Seu meu cal! Quem foi esse? Eu nem sei, mano. Ai, 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 ai! Ai, ai! Ai, ai! Tô ali no meio fio, mano! Mas caraca, ele voltou, mano. Mas ele desceu. Olha isso. Foi muito bizarro, muito alto, muita descida. De tijolinho ainda. Nossa, ele voltou ali. Só que é ali que na hora do gapinho que foi tudo errado. Ai, ai! Ai, ai! Ele esmagou o braço ainda no meio. Acho que o pior foi o braço mesmo, que ficou no meio da parada ali. Que isso. Olha, esse picônia é clássico também. Ah, não. Ah, não! Ele tá fazendo malabarismo enquanto dá um board slide, gente. Que isso. O quão fácil deve ser mandar um board slide pra esse cara também. É, não. Que ele pode fazer malabarismo sem problema. Ou fazer um malabarismo. É, ou os dois. Isso que tinha que ter num circo, mano. Skate e malabarismo. Ao mesmo tempo. Por cima de um board slide. É, não. Porque, tipo, você vai usando só os pés, tá ligado? Só montar livre. Você pode fazer assim. Meu Deus do céu. Esse bagulho de ficar sentado na escada. Tipo, é muito suave. Ninguém nunca acerta. Mas dá muito medo de ficar ali. Tanto é que a gente fez. Vocês vão descobrir logo, né? É. Vamos já descobrir. Não, vão descobrir em breve. Vai se desdemorar um pouco. Ai, meu Deus! Nossa, ele ainda torceu o pé. Caraca. Ai, caiu no trunk. Caraca, mano. Ele só se ferrou, mano. Nossa, mano. Maluco, ele conseguiu fazer o impossível. Ele se ferrou de todo jeito possível. Ele quebrou o shape, torceu o pé e ainda caiu sentado no trunk, mano. Nossa, é muito bravo também. Olha que flipou. Super slow. Super slow. Caraca, mas aí, deve ser bem chato botar essa poeirinha aí toda vez que eu tentar. E aí, tu erra. Porque você não vai estar vendo nada também que acontece, tá ligado? Você só chuta no feeling. É, verdade. E aí, você erra. Ai, ai! Meu Deus, ele virou um Scorpion em um backflip. Olha lá, mano. Nossa, mano. Estava tranquilinho de novo. Ele caiu. Ele caiu intacto. É um mini, mano. Qual foi desse vídeo também, tá ligado? De bagulho suave. De bagulho suave. Caraca. Olha o norte, seu de back. Cara, isso foi muito surreal. Foi o Chris Cole ali, eu acho. Ah, não. Ah, agora já foi. Também um skatinho desse, mano. Nossa, essa aí eu acho que eu já vi. Ou não. É maluco, meia uma cerveja e se joga no bagulho. Ele quebrou. Caraca, o tamanho desse que eu quero também. Olha o tamanho desse que eu quero, mano. Isso não é um corrimão. Isso é feito pra andar de skate, tá ligado? Ah, não. Agora foi feio. Ai, mano. Que isso, mano. Tava tranquilinho. O maluco tá tão doidão que ele nem sentiu nada. Ele só lembrou. Ai, blues. Mas tu viu o tamanho do corrimão? Batia, tipo, no joelho do cara. O que esse cara vai fazer? Que isso? Pra quê, mano? Não é possível. Tem cada maluco, mano. Sem necessidade nenhuma, tá ligado? É, ele deve, tipo, ter nada pra fazer na vida. O que que eu vou fazer hoje? Vou botar uma agulha de madeira gigante e fazer um slackline. Olha isso, mano. Qual foi esse cara? Ele, com certeza, tá muito doidão. Que isso, mano? Olha, ele é bom ainda. Olha. Olha, ele não tá doidão não, né? É, ele tá total sob controle. Isso é idiota, meu. Isso aí é um incompleto idiota. Incompleto. Meu Deus do céu. É uma line ainda. O vídeo foi irado. Quero saber o que que você achou, mas a gente não tem comentário, né? Então segue a gente lá no Insta, é muito importante. E deixa o like também, que isso já vai mostrar que você gostou do vídeo. E, na real, se você assistiu até aqui, mano, compartilha. Vai, compartilha. Eu sei que você gostou. Você tá até aqui, né, mano? Se tu tá até aqui, vale o compartilhamento, galera. Compartilha no Facebook, compartilha no Instagram. Marca a gente. Pode dar aquela divulgada também no seu compartilhamento. Vamos deixar mais dois vídeos também. Você vai clicar aqui, né? Já continuar a nossa maratona braba aqui do 3S. É, vai. Clica aqui num desses dois vídeos. Se você já viu um, tem outro ali também, né? Tem outro aqui também, vai. Se inscreva nas bolinhas, que esse vai ser um vídeo que vai ajudar a gente. Então é isso. Valeu e é nóis. Uh!